Olha lá, uma altura dessa do campeonato, o jogo da tarde, Liverpool e Real Madrid geravam 2x2, entendeu? E São Paulo e São Bento 0x0. São Paulo tá jogando fora de casa, eu acho que era no mínimo aí, dava pro São Paulo ganhar, e ganhar bem. Veio de uma goleada de 5x1 fora de casa, contra a Inter de Limeira, né, também no interior de São Paulo. Só que lá em Limeira, e aí agora eu esperava que São Paulo fosse começar o jogo bem, tipo, pelo menos com 1x2x0, antes de terminar o primeiro tempo. Ainda tem jogo, mas, por enquanto, 0x0, São Paulo não chegou direito, né, tipo, com respeito, que São Paulo dizem, nossa, chegou bem, tá jogando bem. Chegou duas vezes ali, mas nada muito perigoso. São Bento chegou também, tanto que a primeira vez quem chegou foi o São Bento, mas São Paulo tem muito que melhorar, eu acho, viu? Vamos ver o que vai acontecer, meu palpite inicial era 3x0, 3x1 São Paulo, mas, se ficar 1x0, tá bom, né? É bom que se o São Paulo vencesse o jogo, já classifica antes, né? Já fica aí classificado, mas a gente já sabe que o São Paulo vai classificar. A gente só quer que o São Paulo vence e vença bem, entendeu? Principalmente quando é time pequeno, assim. Mas, vamos embora, vamos pro jogo, vamos continuar acompanhando. E, ó, minhas redes sociais, G.Helena, tem conteúdo novo lá, tem vídeo novo lá, e TikTok é a mesma coisa. Então, bora no jogo. Você ouviu a bola antes, o nome antes? Quem que chutou essa bola pra ele? Nestor. Ai, não. Ah, não. Eu achei que não tava, não. Tem que botar a linha. Bom, gol do São Paulo em 30 minutos, porém, Bandeirinha, ó, começou... Bandeirinha atrapalhou as nossas vidas, né? Deu gol pedido aí, levantou a bandeira. O ombro do Caleri tava pedindo. Caramba! Nossa, 46, hein? Nossa, 46, hein? Caramba! Golaço, golaço. Golaço. 46 do primeiro tempo. Gol de quem? Fala aí pra mim. Artilheiro. Nosso artilheiro. Opa, o Galopa tá... Tá dando nome, hein? Tá como o cartilheiro do campeonato. Sim. Do campeonato. Porque quando eu falava, ah, é artilheiro, artilheiro... Aí vocês falavam assim, ah, é artilheiro, mas não é do campeonato. Porque não sei o que. Do campeonato, seis gols ou sete? Sétimo. Sete gols do Galopo, tá? Sete gols do Galopo. Ano passado, quando ele veio, eu gostei muito dele. Eu falei, nossa, não vai dar muito trabalho. Mas, foi só naquele primeiro jogo, porque ele jogou muito bem. Depois não fez muita coisa. Não fez muita coisa. Nada. Mas, agora no campeonato polista, tá dando nome. Tá jogando muito contra a portuguesa. Deu o nome dele ali. Jogou pra caramba. Fez dois gols. Aí no outro jogo, o Rosário Sérgio resolveu não por ele. Nem botar ele no banco. Nem relacionou. Fez a maior falta. O São Paulo jogou mal. Aí, a torcida começou. Põe o Galopo. Pega o Galopo. Pega o Galopo. Galopo. Aí, botou ele. Relacionou ele pro jogo. Ele não ficou como titular. Mas, ele entrou no primeiro tempo. No lugar de um aí que machucou. Não lembro quem foi. Mas, enfim. Aí, agora o Rogério só coloca ele como titular. E tem que pôr. Entendeu? Tem que pôr. Se o menino tá fazendo gols, tem que colocar. E ele tá entregando muito. E fez aí o segundo gol. Segundo não, né? O primeiro gol do São Paulo. Era pra ser o segundo. Mas, como foi impedido. Nossa, o segundo argentino favorito fez o gol. Então, um a zero de São Paulo. E bora já pro segundo tempo. Porque já terminou tudo aqui. E foi um belo gol. E eu acho que, nesse segundo tempo, vai ser melhor. E o São Paulo vai começar marcando gol aí. Marcando mais gols no segundo tempo. Eu acho que o São Paulo ainda não vai marcar mais, não. Então, é isso. Bora aí pro segundo tempo, então. Ai! Gol! Eita! Eita! Quem que marcou? É o Pedrinho. Pedrinho? É o Pedrinho. Pedrinho. Eita! Tá vendo? Deu tempo. Deixa eu falar mal do Alisson. Tipo assim, nossa. Dez antes de aparecer. Aparece. Chuga uma barreira. Bate uma falta feia dessa. Ai. Será que vai dar gol pedido? Não. Eita! Pegou! Só que é engraçado que o jogo do São Paulo é assim, ó. Calma. Ele tá de tiração, hein? Tá de tiração! Ele derrugou o pedido? Juizão tá assim com o Caleri, hein? Isso aí é problemas pessoais. Com o Caleri. Uh! Gol do São Paulo. Ele deu gol. Quanto foi o que foi? Três. Eu só me lembro se eu falei três a zero ou três a um. Mas o três eu acertei. Bota o replay. Hoje, três a zero. No mínimo. Fora de casa. Olha. Cara, o Galopo e o Caleri. Não tem o que falar. E o Pedrinho também, né? O Pedrinho fez gol. Tá... Quando entra... Ele sempre entra no segundo tempo, né? O Rogério põe ele no segundo tempo. Mas quando ele entra, ele marca. Tá no sangue também, né? A gentilha, assim, né? Então, menino. Fim do jogo. Três a zero. Juizão... Uai! Pensa que ele tivesse evitado. Mas vai acabar. Tá acabando. Segundos. Juizão vai pedir a bola. Ele deu sete minutos de acréscimo. Já... Já tá em nove por conta do... Da revisão desse último gol, né? Do terceiro gol. Levou aí um minutinho, dois. Mas... São Paulo jogou muito bem no segundo tempo. Melhorou com as trocas, tá? Melhorou muito. Até o que fez... Marcou três a zero, né? Marcou três a zero. São Paulo tá vindo bem, né? Desses últimos jogos. Já tá classificado. Com essa vitória, já garante a classificação antecipada. São Paulo, eu acho que tem grande chance de chegar numa final. Eu falo isso desde o começo. São Paulo, ano passado, no Paulistão, chegou na final. Porém, no começo, não fez um bom campeonato. Na tabela tava mal. Tava lá embaixo. Mas acabou conseguindo classificar. E depois, no mata-matas, o Paulo chegou numa final. Ganhou o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, lá no Morumbi. De três a um. E tem vídeo no canal. E aí, no jogo da volta, vocês já sabem, né? São Paulo perdeu, enfim. Mas, o ponto é, eu acho que São Paulo tem time, sim, pra brigar numa final de campeonato paulista. Seja com quem for, tá? Eu acho que vai ser capaz que vai ser algum rival nosso. Né? O Corinthians, o Palmeiras. Eu acho que... Seja quem for. São Paulo tem time pra brigar no Paulistão. E o brasileiro, eu acho que também. Eu, o São Paulo pode ganhar, que eu fico iludida. Mas, é isso. Pode ser um pouquinho de estresse no treino. Poxi bem, e bordo com o show. Mas, melhorou. O importante não é nem como começa, assim como termina. Terminamos com três pontos. E três a zero. Então, vamos continuar acompanhando. Essa semana tem o São Bernardo. E os outros jogos também, tá? E fica ligado que esse ano também tem react. Da... Do Copa do Brasil. Liberta, Sula, eles já sabem, né? Quem acompanha aqui o canal, tem tudo. Então, é isso. Bora pro jogo. Bora pro jogo, não. Bora pro próximo jogo no canal. Próximo vídeo no canal. Então, é isso. Beijos, fui. Não se inscreve, deixa seu like. Não se esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal. Cara, os argentinos estão dominando o São Paulo. Caleri, Iralopo, ó. E Pedrinho. Fui. Fui.